O que? Quem quer batalhar boa, grita o que? O que? Sangue! 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 Pode ir pra, pode ir pra, ei, ei Aham, aham, sem dizer Tipo síntese, eu sou Allan Kardec Eu faço uma rima elaborada Vem só que agora o tiro é letal E tamo aqui fazendo tipo uma equação Então domina o seu próprio Pra o pessoal Pode ser uma equação, não se discute Gosta de falar de síntese, então se discute Eu faço isso, olha só Mostra que cê é um cuzão Pra todos que acreditou é perdão e gratidão Perdoar pra não sorrir Consegue entender que isso eu faço pra curtir Isso mesmo mano, do jeito tu é um jão Eu não perdoo, não aceito, eu levo pro coração Então cala sua boca, aqui não fala oxe Cê quer falar de síntese e eu falo da bivolt E você tá errado, pra mim cê tá tirando Homem que bate mulher, meu parça, nós não passa pano Fala muita merda, eu disse em DZ Sabe muito bem que agora custar e vou elaborar De tanto que eu me escutei Chorando dentro do quarto Parando pra pensar, eu pensei só o tempo de irá Só o tempo de irá, não pode ser neilismo Eu pensei nos pensamentos, me joguei do perabismo Eu vou fazendo isso, vou surgir depressão Pode ser o Grand Canyon, mas minha imagem não é em vão Nossa é o Sad Boy, acho que é o Ruby lá do Suicide Boys Isso que eu faço, suas ideias já corrói Como que eu faço, suas ideias é creepy Faz a estatua na cara pra virar o Lil Peep Então cala sua boca, seus versos aqui não corrói É síntese, é fotossíntese, então sai a boy Enquanto isso, eu mando aqui nesse dueto Olha pra minha cara, eu sou o Superman preto Faz barulho pra esse primeiro round Monstro, vamos para a votação Por ali ninguém começou pra quem terminou Muito barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas de Jeff e Rabin Palminha, palminha, palminha Muito barulho e mão pra cima Pra as rimas de ZX e Tom Tom e ZX 1x0 que terminou com festa E mata eles, caralho, teus loucos É isso, por quê? Ó, cem só pra chegar a família Aê, aê, aê Aí pode encostar que o camarote tá pago, certo? Tem bar de rima, pode encostar Eita caralho, eita desgrama Eita caralho, eita desgrama Eita caralho, eita desgrama Ei, ó Eu falo a verdade, eu tô aqui na pista Se esses caras é MC, o Bolsonaro não é racista Eu falo a verdade porque eu vou te explicar E esses dois otários eu acabei de amassar De novo postando pra Bolsonaro, eu vou fazer o free Eu vou responder aquela sumatma Fante, parando para pensar É fotossíntese, me chame de BK, então é Nectar Gang Eu falei, se escute, olha só me ouça Mas você fala muita bosta, já merda sai pela bolsa Eu vou fazendo isso, escuta o seguinte Costa dizer as íntens, então é 4 e 20 Só que consegue entender, esse que é meu free A merda já sai da bolsa, mas paweb tá ali Isso que eu tô ligando, cê nunca te entende Como que eu faço o verso que é surpreendente A merda sai da bolsa, eu falo na caruda A merda sai da sua boca, por isso que cê faz sugar Eu voto nessa fita, eu vou te explicar Cala a sua boca, que depois paweb vai rimar Esse é o super herói preto, olha, vou falar na track Tá parecendo um Hancock, só com um pouco de swag Vai tomando seu rumo, agora eu vou batendo Cê sabe muito bem, no fim vou desenvolvendo Cê tá te desenvolvendo, chama até o seu Ibama Consigo ser o super homem, então chama Barack Obama Eu vou fazendo isso, olha só na realitividade Mostrando que foge seu multiverso da realidade Só que na moral você é moleque, você é pivete Gosta de jazz, é o presidente, é o trumpete Consegue entender, essa que é a diferença Como que eu faço mostrando o rap da minha essência Aí família, faz muito barulho pra esse segundo round Foda mano, os moleques é muito monstro E vamos para a votação Por onde ninguém começou, pra quem terminou Muito barulho, mão pra cima, pras rimas de Tom e ZX Fora mano Muito barulho, mão pra cima, pras rimas de Jeff e Rabi Com o ZX Jeff e Rabi É isso, família Com o ZX